Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria aqui juntinho, né? Desse terceiro ano maravilhoso. Quem tá nos acompanhando aí na TV, não esquece de chamar quem estiver aí na casa de vocês, né? Vem e chama aí pra assistir a nossa aula, nossa, minha, sua, de todo mundo que tá presente aqui, né? Nesse momento. E aí, dê um pouquinho de saudade? E se a saudade bater, o que é que você faz? Você vai lá no YouTube, curte, comenta e compartilha os nossos vídeos, gente. Já deixaram o comentário de vocês lá? Por favor, né? Corre lá e deixa um comentário. Diz lá o que você tá achando, tá gostando dos nossos vídeos? Vamos lá, deixa o like também, não esquece não, tá bom? Vamos começar nossa aula de número... Número o quê? Vocês sabem que aula é hoje? Nossa aula de número 75. A Pró vai abrir aqui o slide pra vocês, né? Deixa eu colocar aqui. Enquanto o slide não entra, vamos conversar. E aí, o que... Ah, meu lacinho tá aqui, já tem algumas aulas, esse bonito tá enorme, o cabelo da Pró tá enorme, tá tudo tranquilo. Mas já colocaram a garrafinha de água de vocês aí, porque a minha tá aqui. Pode colocar o slide, pode deixar aí. A garrafinha de água de Pró Maria tá aqui. Todo o material de vocês tá aí, caderno, lápis, tudo arrumadinho, porque a nossa aula já vai começar. E o tema da nossa aula de hoje é o quê? Letra de canção. Você sabe o que é uma canção? Pois é, vamos hoje falar sobre música, sobre canção. E que gostoso é, né? Porque tem alguém aí que nunca ouviu uma música? Eu acho impossível. Afinal de contas, às vezes, a música nem é nossa, mas a gente acaba ouvindo aí, né? Nos diversos ambientes. Inclusive, a Pró já trouxe aqui, canta pra vocês aí no final da aula, só direto. Ela já cantou aqui várias músicas, né? E vamos aprender também o uso do Guê de Gato. Guê e Jota. Olha só. Nossa aula de número 75. Área de conhecimento interdisciplinar. Linguagens. Pró Maria. Juntinho com vocês. Juntinho, sempre lado a lado. Vamos no embalo aí da música, porque é uma aula que tem como ter uma música, ela tem que ser o quê? Ó, lembra quando a gente... do R, 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 que a gente cantou aqui, né? Então, muita coisa aqui já embalou as nossas aulas. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Bom, você gosta de ouvir música? Eu amo ouvir música, né? Você gosta de cantar? Cantar é maravilhoso. Ai, Pró, eu não sei cantar. Eu também não sei, gente, mas eu canto pra vocês todos os dias. O pior é que eu canto e ainda apareço na TV. Apareço no YouTube, que tá lá atualizado esses vídeos. E canto, né? Já dizia aí, né? Quem canta é os seus males espando. Então, eu canto mesmo. Que canto quando eu não tô legal, que nem todo dia a gente amanhece assim, feliz e animado. Canto quando eu tô feliz, quando eu não tô. Vou encantar. E ouvir música e se animar. Tem música que deixa a gente mais animado. Tem aquela música que deixa a gente mais assim, ai, calminho, né? Tem aquela que deixa a gente mais, ó, animado. E aí vai. A música, gente, é uma ótima atividade para aliviar as tensões de um dia de trabalho. Mas, e pra quem tá aí, né, estudando? O pessoal que passa um tempinho aí, um tempinho considerável em casa. A música também é muito importante para aliviar as tensões, né? De vocês, estudantes. Então, é sempre bom a gente ouvir uma música para a gente dar o quê? Uma relaxada. Uma música para dar uma animada. Uma música para a gente brincar. É bom, não é não? Pois é. Além disso, tudo que a Pró falou, a música, né, é um tipo de linguagem que expressa a gente em diferentes culturas. Crenças, histórias, né, de países, de regiões e de grupos aí de pessoas. Quando a Pró fala, olha, diferentes culturas. Quando a gente pensa no Nordeste, a gente pensa o quê? No manda-caro, nananana, é o quê? O nosso forrozinho. Quando a gente pensa lá, né, no pessoal do Sul, a gente vai trabalhar essa questão das festas aqui, a gente já pensa em um outro ritmo musical. Então, esses ritmos musicais, inclusive, trazem aí várias características de quê? Da cultura daquele povo. Então, nós falamos aqui sobre os indígenas, né? E, obviamente, os indígenas também têm o quê? A sua cultura musical, que já vai ser um pouco diferente, né? Ou muito diferente da nossa aqui no Nordeste. E assim vai. E essa música, ela também transmite o quê? A cultura. Então, quando a gente pensa em Feira de Santana, A gente pode pensar também no quê? No samba de roda, né? Olha, é só a gente pensar na quixabeira da marchinha. Tu não faz como um passarinho que fez o ninho e a voou. E aí a gente vai ter várias manifestações culturais com essas canções, essas cancioneiras, essas músicas, né? Como vocês quiserem aí chamar. Inclusive, a música também, ela pode tratar da história de países, de algumas regiões, de grupos, de pessoas, como a Proc. Acabou de falar aqui sobre a quixabeira da marchinha. Um beijo para a minha marchinha. Um beijo enorme para o pessoal da quixabeira, né? Para a Guda e Chica do Paneiro e os filhos dela, os irmãos de Guda aí. Vamos lá. Que tipo de música você tem ouvido? Eu, ultimamente, eu tenho escutado sertanejo. Tenho escutado sertanejo músicas diversas, na verdade. E vocês? Que músicas vocês têm ouvido? Vocês prestam atenção nas letras das músicas que vocês escutam? Provânia. Você está escutando que música, Provânia? Ah, gente! Eu não conto para vocês, vou entregar. Provânia ama samba, ama. E Provânia gosta muito, e dança, e canta, ama. Eu tinha esquecido desse detalhe, Provânia, mas ainda bem que eu lembrei na hora da aula. Pois é, Provânia ama samba, gosta bastante. Eu passeio aí, na verdade, em várias coisas, né? Eu gosto de várias. Eu sou bem uma palavra que uso muito, é eclética, para uma pessoa que gosta de vários ritmos musicais. Mas Provânia samba é a cara dela, gente. A cara dela mesmo, já diz tudo. Bom, a letra de música é um gênero textual popular. Gruda na cabeça e é de conhecimento de todos. E não tem validade. É boa para qualquer época. Então, todo mundo aqui já ouviu. Estou com fome e quero merendar. Eu estou com fome e quero merendar. Pão com mortadela e maratão. É uma música, não é? E é chiclete, porque você fica com ela. A música chiclete é aquela música que fica onde? Na cabeça o tempo inteiro. E você fica repetindo, repetindo, repetindo. E isso aí, na verdade, já faz o quê? O sucesso de muitas canções, né? Então, vamos lá. A letra de música, como é escrita em forma de poema, e que você já conhece aí os poemas, já sabe. A gente já estudou isso aqui. E como a Protaquina, eu canso de dizer que esse terceiro ano só tem a galera massa aqui, super inteligente. O que é que um poema tem? Vestes, estrofes, rimas. Tem ritmo aí, né? Tem o refrão, então, né? Tem características aí do poema, a gente tem o ritmo e o refrão. O refrão, a gente sabe que é aquele trecho que ele vai o quê? Se repetindo, e vai se repetindo, e vai se repetindo. E é justamente esse refrão que vai ficando aonde? Na nossa cabeça, não é isso? Então, vamos lá. A linguagem da letra de música também, gente, é muito própria. Como assim? Primeiro, considere que a música é usada muitas vezes para fazer confissões sentimentais, críticas ou denúncias. Então, quando ele fala da linguagem da música ser muito própria, porque ela é muito direcionada para determinada coisa. Então, olha só, para a Vânia foi dito. Olha, eu gosto muito de samba. Então, a linguagem vai ser diferente de uma música, por exemplo, romântica, mais melosa, que já vai ser um pouco mais diferente, por exemplo, de um rock, que vai ser diferente de um rap, que vai ser diferente de um funk, que vai ser diferente de um pagode, que já vai ser diferente de um axé. Então, vocês conseguiram perceber quantos estilos musicais a PRO conseguiu ir traçando aqui? Pois é, tudo isso aqui, a linguagem da letra de música também é muito própria. Então, as letras das músicas, elas são feitas para determinado público, para as pessoas que gostam dela, pessoas que vão entender o que está ali naquela letra. E essa música, ela é usada para fazer crítica, quando a APRA falou do rap, alguns rocks, para fazer algumas denúncias, tem um quesito sentimental, ou é uma música ali que está contando alguma história, não sei se vocês já ouviram, mas, por exemplo, é Saga de um Vaqueiro, não é isso? A música Saga de um Vaqueiro, ela é uma história muito bonita, né? Que conta aí de um casal que se apaixona, e aí dá quase uma novela aquilo ali. Então, a história é muito bonita. Então, é sentimental, é, conta uma história. Então, a música, ela pode ter aí várias vertentes, várias interpretações. E, né, agora que a gente está aqui conversando, vocês estão aí ouvindo a APRA, devem existir várias músicas aí sendo criadas, vários artistas, utilizando a imaginação e a criatividade e o dom, porque é necessário um dom para isso aí. Bom, a música, elas são produzidas para atingir um determinado grupo da sociedade, né? Como a APRA falou, podendo utilizar as linguagens de acordo com o seu público. Aí vai a questão dos regionalismos. Quando a gente está aqui no Nordeste, né, aqui na Bahia, por exemplo, a gente fala o quê? Oxe! A gente fala muito, oxe, menino, ó, oxe! Então, isso aí, na verdade, ó, é uma coisa que é muito característica nossa, né? E aí, a gente tem aquela ideia, não, quem está lá em Minas fala o ai. Então, são o quê? Essas identidades aí que aparecem dentro de algumas músicas. Não quer dizer que todo mundo que está aqui na Bahia vai ter que fazer uso disso aí. Mas, né, a gente tem uma música aí, ó, o canto dessa cidade é meu, né? Eu vou andando a pé, né? Isso, alguma coisa assim. E aí ele vai falando sobre a nossa região. Tem uma música, né, de Daniela Mercury que fala sobre Feira de Santa Ana. Vale a pena vocês pesquisarem. Então, trazem situações, trazem informações. Que é de onde? Na nossa cidade. Uma outra pessoa, por exemplo, de Lato Sul, pega essa música, não conhece Feira de Santa Ana, ela vai ler e vai dizer, tá, a música é bacana, tem um ritmo bacana, ela é dançante. No entanto, isso não quer dizer que a pessoa vai compreender e vai ter o mesmo olhar da gente que está aqui em Feira de Santa Ana. Estrangeirismo, né? Que são palavras aí de outra, de outro idioma. Então, quando a gente fala boy, fazendo referência aí a menino, ok, para dizer que está tudo certo, isso são o quê? Estrangeirismo. E as gírias, né? Coler, massa, véi! Então, isso aí são o quê? Gírias, né? Que aparecem aí em algumas músicas. Tudo isso aí que a própria falou dos regionalismos, que são palavras, né? Características aí de algumas regiões, das gírias e do estrangeirismo. Isso não quer dizer, em momento nenhum, que toda música tem que ter essas coisas aí, não. São o quê? Situações, são músicas que podem ter essas características, tá bom? Eu estou igual essa menininha aqui hoje, olha, os cabelinhos bem assim. Bom, letras de músicas se identificam com o nosso estado de espírito. E em diversos momentos nos servem de inspiração para tomar decisões ou justificar um sentimento indefinido. Aí, às vezes, você está feliz, você quer ouvir uma música, ó, para cima, às vezes, está um pouquinho triste. E aí, a gente quer ouvir uma música, mas um pouquinho mais paradinha. Está na hora de dormir, você vai ouvir um chão de aviões? Vai ouvir Léo Santana? Não, você vai ouvir, tem que ouvir uma coisa mais tranquila aí, para poder o quê? O seu corpo ir se habituando e você acabar pegando no sono, não é isso? Então, a música, ela tem esse poder, né? De embalar a gente, de levar a gente através do sentimento. E, às vezes, gente, vamos combinar. A letra da música não diz nada, né, para a gente, não tem nada a ver com a nossa realidade. Mas a letra da música é tão bonita que você, né, fica assim, poxa, velho, que bacana, que música legal. Ou que música animada, que música dançante aí, né? Vamos lá. É curioso perceber que refletimos essa arte em atitudes e comportamentos, sem sequer notar como estamos agindo. Tem algumas músicas que você faz, né? Tipo, vai se tratar, garota, você escuta a música e você já... Aí você já começa, você não quer nem cantarolar a música, mas você fica ali, poxa, eu não gosto dessa música, mas a música não está na minha cabeça. E você está lá, ó, só pensando e cantarolando. Então, às vezes, a gente nem percebe, mas a gente acaba refletindo, né, essa música. E aí existem vários pormenores aí que a gente vai conversar com relação à música, né, e como elas interferem aí na nossa vida. Mas, obviamente, que se a nossa aula está falando de música, né, está falando de música, a gente vai o quê? Vamos ouvir uma música? E aí, estão preparados para ouvir uma música? Vamos lá. A nossa música, né? Ô, Pró, pera aí, eu conheço essa letra aí. Antes da gente ouvir, a gente tem que, pelo menos, ler a letra para a gente cantar juntinho aí. Bom, no final de toda a aula, a Pró sempre canta, né? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. E aí, é exatamente essa canção que a Pró trouxe para vocês hoje, né? Lavar as mãos. Uma, lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma mão. Lava outra mão, lava uma mão. Lava outra mão, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra mão. Lava uma, lava outra mão, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra. Água uma mão, água outra. Água uma. A segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma mão, 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 mão. Água uma mão, lava outra mão. Lava uma mão, lava outra, lava uma. Pois é, a música, obviamente, vocês perceberam que não é só esse trechinho que a Pró brinca com vocês, né? E existem aí outra, a música inteira. Essa música, na verdade, ela fez parte aí da infância da Pró, e era de um programa chamado Castelo Ratibum. Pois é. E aí tinha um CD, essa música é Arnaldo Antunes, que canta ela, e aparecia um ratinho, né? E aí ele fazia, né, essa sugestão de que as crianças lavassem a mão. Então, fez parte da minha infância. Eu cresci ouvindo Castelo Ratibum, né? Quem quiser, passava na TV Cultura. E era um programa muito interessante. Tinha a Celeste, que era uma serpente. É um programa bem legal. Vale a pena vocês assistirem quem conseguir encontrar episódios aí no YouTube, tá? E aí tinha essa música, e que passava, né, essa dica aí que a gente está usando tanto, né? Agora, a importância de se lavar a mão, depois de brincar, antes de comer, e que os vermes e as bactérias iam embora aonde? Embaixo da torneira. A importância de se lavar a mão, né? Então, vamos lá, vamos ouvir aqui, né? Palavra cantada. Gente, lavar a mão pode ser uma coisa bem mais divertida, né? Até porque a gente tem que caprichar sempre. Então, vamos cantar uma música junto? Então, vamos lá. Uma, lava a outra, lava uma mão. Lava a outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira. Antes de comer, bebelando e pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava a outra. Lava uma mão, lava a outra. Lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Vermes, bactérias, manda embora embaixo da torneira. Lava uma mão, lava a outra. Lava uma mão, lava a outra. Lava uma. Lava uma na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira. Lava uma mão, lava a outra. Lava uma mão, água a outra. Água uma mão, água a outra. Água uma mão, água a outra. Lava uma. E como a gente tem feito isso ultimamente, como a gente tem lavado as nossas mãos. A Pró acredita que está todo mundo se cuidando e lavando bastante as mãos. Deixa a Pró voltar aqui o slide. Pronto, voltou ao tamanho normal e a gente sabe da importância de lavar as mãos. Então, essa música nunca foi tão atual. Lava uma mão, lava a outra. Hoje vou cantar no final de novo. E agora vocês já conhecem a música por inteiro e sabem da história dela. que não é uma música aleatória, era a música que fazia parte de um programa que orientava as crianças, em um determinado momento, a lavarem as suas mãos. Bom, mas, depois da música, da moça cantando, lavando a mão, você sabia que lavar as mãos pode evitar o surgimento de diversas doenças? Sabiam disso? Pois é, esse ato aí de lavar as mãos, vocês sabiam que a gente já teve uma aula aqui sobre isso. Vocês estão cientes e eu acredito que o meu terceiro ano, tão inteligente que eixa, tomando esse cuidado e está sempre o quê? Lavando as mãos, né? Bom, embora possa parecer uma ação simples, né? Que a gente acha que é só lavar a mão, coisa tão boba. Lavar as mãos é fundamental, gente, para evitar o contato com as chamadas doenças infecciosas, né? Transmitidas por vírus ou bactérias. Ela fala lá na música, né? Quando ela está cantando e tem a letra lá na música. Alguns exemplos são conjuntivite, hepatite A, diardíase, né? Gripes e resfriados e o coronavírus, coronavírus, que a gente está batendo nessa tecla aí já tem um tempinho, né? Da importância de se lavar as mãos por conta aí do coronavírus. Bom, vale lembrar também, gente, que existem momentos específicos em nossa rotina que já exigem a lavagem das mãos, como exemplo. Bom, eu acabei de utilizar o transporte público, né? Ônibus, uma vanca que eu faço, lavar a mão. Ó, sussi, espirrei, lava a mão. Antes de entrar em contato com pessoas que possuem imunidade baixa. O que é uma imunidade baixa? São pessoas, na verdade, que têm uma facilidade muito maior de adquirir o quê? Determinadas doenças, né? Por vírus e bactérias. Antes de preparar ou consumir refeições. Vou merendar, vou lanchar. Eu tenho que fazer o quê? Lavar uma mão, lavar outra, lavar as mãos. Após jogar o lixo fora, tô indo lá jogar o lixo. Joguei, lavar a mão. Ah, eu só fiz separar o lixo aqui de casa. Lavar a mão. Fui ao banheiro, mas após eu fiz só um xixizinho, foi rapidinho. Lava a mão. Eu não fui, eu fui ao banheiro, mas eu não fiz nada. Nem número um, nem número dois. E aí? Lava a mão. Sempre o quê? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem sempre as mãos. Bom, mas, né? Lá no início falava de música e falava sobre o quê? De ou guê. Por que a gente vai falar sobre essas letrinhas? Porque a gente, às vezes, tá ouvindo uma música, a gente vai escrever lá o trecho daquela música, a gente acaba se atrapalhando e trocando, gente, essas duas letrinhas. E vocês já sabem que quando a gente tem dúvida, a gente tem que fazer uso do quê? Do dicionário. Pois é, vamos aprender algumas coisas aqui. Tá? Bom, olha só essas palavras. Junto, ó. Sujeira. Relógio. A gente já viu aqui, a gente falou, acabamos de ter uma aula de relógio, né? Falamos aí sobre relógio na nossa aula anterior. Frigideira, ó. Girassol. Girassol. Jiboia. Gente, me tira uma dúvida. Jiboia, jiboia, girassol. Os dois parecem bem semelhantes, não parecem? Mas um é escrito com guê e outro com gi. E aí, como é que eu vou saber? Tem algumas regrinhas. Em alguns casos, vocês vão precisar fazer uso do dicionário. Aí eu tenho relógio. Frigideira, tá vendo? Ó, sujeira, frigideira e sujeira. Bom, vamos começar as nossas regrinhas. Usa-se a letra G para os substantivos terminados em, olha só, agem, igem e ugem. Miragem, origem e ferrugem. E para os substantivos terminados em ágio, égio, ígio, ógio e ugeo. Presságio, colégio, prestígio, relógio e refúgio. Então, temos aqui duas regrinhas. Olha, eu vou utilizar a letra G para os substantivos terminados em agem, igem e ugem. E, né, olha só, miragem, origem e ferrugem. E para os que são terminados em que, ó, ágio, pedágio, né, para terminados em égio, ó, colégio, ígio, prestígio. É só a gente lembrar do charolagem prestígio lá, né, prestígio, que é com a letra G. Relógio, que a Pró trouxe aqui, né, vocês viram na nossa aula passada. E refúgio, todas essas palavras, elas são escritas com G, G de gato. Vamos lá? Bom, usa-se a letra J em palavras derivadas de outras com a mesma letra. Como, por exemplo, na palavra cerejeira, né, derivado de cereja. O que é uma palavra derivada, né? Pronto, eu tenho cereja. Bom, cereja dá origem, né, a uma outra palavra, que é quem? Cerejeira. Eu tenho uma palavra laranja, uma palavra derivada de laranja. É o que? A laranjeira, laranjada, né? Alguns vocês devem saber, é uma gíria, né? E também, para quem faz o suco, dá laranja. Então, se veio de uma palavra, né, que tem esse J, você vai, olha, eu vou também utilizar o J aí nessa palavra. Bom, a letra G representa o mesmo som que a letra o quê? Ó, que a letra J, quando é seguida das letras E, I. E agora, se eles possuem aí o mesmo som, né, da letra, a letra G e a letra J, como é que eu vou saber se eu escrevo com G ou se eu escrevo com J? Pois é, lembra que lá no início eu falei assim, olha, tem um amigo imprescindível aí de vocês, o que é o dicionário. E aí, olha só o que temos aqui, por isso, é importante consultar o dicionário para escrever essas palavras corretamente. Então, bateu aquela dúvida, eu consulto o dicionário, seja ele online ou não, eu posso utilizar o dicionário online ou eu posso também. Ah, não, eu tenho um dicionário em casa, vou utilizar. Olha só a palavra aí, viagem. Viagem é com G ou com J? E aí, eu estou na dúvida de como se escreve viagem. O que é que a prova vai fazer? Vai, ó, procurar no dicionário. Porque só na pronúncia, né, não encaixa nenhuma das outras duas regras que a prova falou. E só na pronúncia eu não vou saber, né, eu não consigo distinguir pelo som, pelo fonema. Então, eu preciso consultar o dicionário. Sempre que tiver dúvida de como se escreve uma palavra, eu vou aonde? No dicionário. Então, né, vamos encerrando aí a nossa aula sobre o uso do gay e do jota. A pró espera ter ajudado vocês, mas a dica ficou aí, né? Não esquece, está com dúvida em como escreve uma palavra? Dicionário. Vamos encerrando aqui a nossa aula, né? A bonequinha que era para se mexer, gente. Ela está meio que se recusando, mas não tem nada, não. E a nossa música do dia aí hoje, né, ó. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Obviamente que a pró aqui não tem essa habilidade, né, essa voz linda e maravilhosa daquela moça lá cantando. Mas, é, vamos aí vocês também. Não precisa a gente ser expert, nem um cantor profissional. Faz bem? Vamos cantar sim. Hoje é dia de música, ó. Vamos ouvir uma musiquinha aí, terminou a aula da Pró-Maria, terminaram as aulas, né? Foi liberado pelo professor. Que tal ouvir uma musiquinha aí? Bom, lavem as mãos, né? Não esqueçam da música. Usem álcool em gel, usem máscara, se protejam. Então, pratiquem aí o distanciamento social, o isolamento social, se possível for. Pra que em breve todo mundo esteja aí juntinho, sempre lado a lado. Juntinho de novo, podendo dar aquele abraço apertado, certo? Um grande beijo de Pró-Maria. Até a nossa próxima aula, que eu acho que não demora não, né? Se eu não me engano, será que é daqui a pouco ou eu estou enganada? Beijo aí pra vocês, tá? Tchau, tchau.